Hoje é o dia de homens e mulheres super especiais para nossa cidade, pois eles são essenciais para a segurança e o bem-estar dos palmenses. Em primeiro lugar é uma honra muito grande, você participar de uma força de segurança, de uma honrada instituição composta por pais e mães de família que dedicam a sua vida e o seu tempo a proteger o município de Palmas, a proteger a população. A Romu e a Guarda Metropolitana de Palmas como um todo, dioturnamente, está cuidando do maior patrimônio que as pessoas têm, o maior patrimônio que se tem é a vida. Já são 30 anos de trabalho em prol da nossa capital. Com dedicação e muito profissionalismo, eles estão dia e noite a postos para atender ao seu chamado. Não é muito bom poder ajudar, eu vejo assim que é gratificante você ajudar a sociedade, ajudar a população, que é esse o nosso papel de servir e procurar servir sempre da melhor maneira. Parabéns Guerreiros! Tamanha vocação de cuidar e proteger nossa cidade merece ser lembrada todos os dias.